Embora nós estivéssemos em lugares que não eram da vontade de Deus Que não estávamos certamente, alguns de nós não tinham um passado muito claro Mas houve um dia em que Deus deu uma prova de amor maior E Jesus disse que maior prova de amor não há do que aquele que dá a vida para os seus amigos Jesus não só deu a vida para os seus amigos Mas o próprio Deus deu a maior prova de amor Entregar o seu único fundo para o reino da cruz do Calvário Para que hoje você e eu estivéssemos nesta casa, neste lugar Que não é simplesmente um prédio, mas é a casa de Deus É morada de Deus, foi esse lugar que Deus escolheu Ele foi lá no lugar onde você não podia ir, te salvou Deu o banho da sua graça, da sua glória Renovou as suas forças, a sua fé, a sua esperança Te trouxe para a casa dele E não te deixou somente aqui, mas Ele adorou você com dois Então como prova e agradecimento pela salvação Continue dando prova de que ama a Ele, que agradece a Ele Bata no peito e diga Deus, eu te amo Deus Porque o Senhor me tirou do lugar que eu não podia sair O Senhor mudou a história da minha vida Ei, quero te trazer a memória antes de pregar Isso não é pregação, isso é apenas refresco para a tua alma Depois só vem a palavra pregada Mas eu queria trazer a tua memória nesta noite A situação que você estava vivendo no passado E a situação que você está vivendo hoje